Oi pessoal, olha, hoje é um dia que eu tenho que falar porque eu tô muito feliz mesmo, olha aí, tô todo arrepiadinho porque vale a pena o que tá acontecendo. O que aconteceu nesse ano é uma coisa assim que a Gazin, só vocês olhando aqui, olha gente, vocês verem aqui o que acontece na Gazin. Tem muita coisa boa ali aqui, são meus meninos lá de trás que lutaram, pra vocês que são jovens de Gazin, ver quanta luta esse pessoal fez pra nós chegar hoje, nós somos a segunda melhor empresa pra trabalhar no Brasil. E um pouco mais diferente porque nós não estamos mais concorrendo com empresas quase só de varejo. Esse ano a Luísa concorreu, mas o nosso maior concorrente são os bancos, né? Os bancos não trabalham de sábado, não trabalham de domingo, nós não, nós trabalhamos todo dia. Nós nasce trabalhando e vamos morrer trabalhando. Mas eu tenho que agradecer muito meus funcionários, meus filhos amados, minhas filhas, todos vocês que trabalharam e que fizeram dessa empresa a segunda melhor empresa desse país. Então, dizer obrigado pra vocês, gente, é muito pouco, é muito pouco. Dizer que vocês são campeões, vocês fizeram e continuaram fazendo o que esses meninos aqui, olha, esses jovens fizeram há 30, 40, 50 anos atrás, né? Já vamos pra 59 anos atrás que já fizeram. Então tá aí pra vocês verem que coisa mais linda. E vocês continuaram. Parabéns mesmo, parabéns mesmo. E olha, vocês são campeão. Um beijo a todos vocês porque vocês participaram do GPTW, das melhores empresas pra trabalhar nesse país. E tamo aí, samba segunda. O ano que vem, número um, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês e olha, não esqueça, temos que mostrar que nós samba o bom mesmo. Nesse ano de novo, com toda certeza. Um beijo a todos vocês.